Aí cê acha que é mentira a minha né? Quando o grave faz BUM BUM DELA DESCE BUM BUM DELA DESCE Salve salve rapaziada aqui quem fala é o Mafu Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez eu estou aqui para mais um vídeo de Fortnite para vocês E dessa vez eu estou aqui para falar sobre os desafios da semana 2 da temporada 5 do passe de batalha Então você que é inscrito aqui no canal, você que é novo aqui, chegou nesse vídeo aqui Se inscreva e deixe o like E se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade Então vamos aqui para os desafios Bom galera, eu vou estar dizendo primeiro os desafios que valem 5 estrelas Mas vamos aqui começar Dano com riffs de assalto a oponentes, 1000 de dano Procurar caixa de munição em uma única partida 7 caixas de munição em uma única partida Marque pontos e diferentes sejas de pasquete Como vocês sabem, tem brinquedos agora no Fortnite que dá para você arremessar E esse aqui vai ser com a cesta de pasquete que eu acho que todo mundo já liberou aqui quem tem partes de batalha Vasculhe entre um oásis, um arco de pedra e dinossauros Eu estou colocando aqui as imagens para vocês Para vocês verem como é que, onde é que você vai encontrar Agora vamos para os desafios que valem 10 estrelas Procurar baús do Lago do Saque 7 baús, de novo Vamos mudar, pelo amor de Deus, esse negócio de vasculhar baú Eliminar o oponente no paraíso das palmeiras Sabe esse lugarzinho novo que tem no deserto? Então, é no paraíso das palmeiras Você vai lá, cai do âmbito e pode matar 3 pessoas lá E eliminação com riffs de precisão Quem não tem uma boa jogatina com riffs de precisão Pode nocautear o inimigo E aí, eliminar ele com riffs de precisão Que também vai contar, porque o importante é você eliminar Mas então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu conto com a variação de vocês Deixa o like, se inscreve Mas então é isso, valeu, falou e tchau Fui! Tchau